O ano passado a marca WRC passou da Milestone para uma empresa francesa que poucos conheciam. E a verdade é que o jogo era algo prematuro, poucos conteúdos e ainda algumas falhas. Agora WRC 6 tenta alcançar o pódio dos jogos de rallies. Será que consegue? A verdade é que WRC 6 consegue melhorar basicamente tudo em relação ao jogo anterior. Se chega ou não, bem, já lá vamos. Comecemos pela parte técnica. Em termos de gráficos, o jogo está interessante, mas sem conseguir a espetacularidade de outros jogos de condução. Nota-se alguma inexperiência em alguns aspectos, mas principalmente nota-se que este não é um jogo de orçamento muito elevado quanto comparado com outras grandes potências da condução. Os circuitos estão bem construídos e são desafiantes, apesar de não terem a vida que gostaríamos ter visto. Com todos os rallies oficiais e meia dúzia de etapas para cada um, a variedade é importante e está bem conseguida. Com as etapas a ter uma boa intensidade, mas acima de tudo a ter a identidade que cada rally que costuma apresentar e que todos nós conhecemos. Apesar de não terem muita vida, a verdade é que os circuitos têm bastante conteúdo a envolver a estrada. E mesmo nas velocidades mais baixas acabamos por sentir uma boa sensação de velocidade, o que é bom para compensar algumas fraquezas técnicas que o jogo ainda tem. Infelizmente o jogo, por vezes, ainda sofre algumas quebras de ritmo e que deverão ser alteradas no futuro. São raras, mas acontecem, o que nunca é bom num jogo de condução. Os carros estão bem desenhados e apresentam danos bem conseguidos e coerentes em relação àquilo que estamos a fazer. Apesar de por vezes notar-se que a qualidade baixa um pouco nas zonas danificadas, onde a resolução não é fantástica. No entanto, a verdade é que isso não é nada preocupante. Na parte sonora, o jogo comporta-se bem. Perde algum fulgor em algumas câmaras, principalmente aquelas mais afastadas do carro. No entanto, se estivermos nas câmaras mais perto do capô, sentimos um motor com bastante intensidade e é isso que queremos. Destaque ainda muito positivo para o nosso copiloto, que para além de nos dar muitas informações, consegue ainda adaptar-se àquilo que estamos a fazer. Dá-nos mesmo alguma ajuda quando vamos muito pressa ou muito devagar. As informações são mais comuns e toda a experiência melhora bastante com toda a informação que vamos recebendo, ajudando também a aumentar a intensidade. É, em muitos aspectos, um dos melhores copilotos, se calhar até mesmo o melhor, que vimos nos últimos anos. O resultado final é um jogo que, apesar de não ser tecnicamente fantástico, consegue criar o ambiente que esperamos. E isso é meio caminho andado para uma boa experiência. Na jogabilidade, o jogo tem um dos seus maiores trunfos. Situa-se ali no meio termo entre simulação e arcade, mas o jogo é facilmente dominado nos modos mais simples de dificuldade e com as ajudas ligadas. Aos poucos aconselha-se que a dificuldade suba e que as ajudas sejam retiradas por nós. Quando acabei de analisar o jogo, tinha as ajudas todas desligadas e dificuldade no máximo. O desafio foi enorme, foi entusiasmante. Notava-se que um simples erro era capaz de nos colocar fora da pista. Quer fosse um pouco de velocidade a mais, uma abordagem ligeiramente errada numa curva, ou mesmo colocar uma mudança um segundo mais tarde e erro, fatal, perdíamos o ralo. Voltando aos circuitos, que são basicamente o coração deste jogo, as etapas são bastante grandes, que nos obrigam a uma grande concentração por vários minutos e sem tempo para relaxar. A intensidade está bem conseguida e junta-se a uma boa jogabilidade e às diferentes respostas que cada carro tem, em qualquer um dos pisos, com qualquer dano. E é tudo isto que cria o ambiente do que são os dias de provas de um rally. Fazer uma boa gestão de danos e do tempo que temos para reparar o nosso carro ou afinar algo, será importante nos níveis mais altos de dificuldade, tal como será importante perceber quando é que devemos atacar e arriscar numa prova, ou quando é que devemos fazer uma condução mais controlada. É este o tipo de desafio que WRC 6 nos promete, se retirarmos as ajudas e se usarmos os modos mais difíceis de dificuldade. Posto isto, somos nós que devemos tornar WRC 6 um jogo que seja um desafio, porque a verdade é que em termos de modos, falta algo a este jogo. Aliás, a falta de modos é muito provavelmente a maior falha deste jogo, isto e a falta de alguns carros clássicos que gostávamos de poder conduzir. No entanto, o modo carreira é bastante interessante, sendo uma aventura que começa no campeonato de WRC Junior, passa pelo WRC 2, até chegarmos ao grande campeonato do mundo de WRC, onde as nossas capacidades são realmente postas à prova. Para avançarmos na nossa carreira, teremos objetivos em cada rally, vamos subindo, vamos ganhando novas propostas, vamos ganhando novos carros, melhores, mecânicos e maior visibilidade. Com cada rally a ter 3 dias de provas, e com todos os rallies oficiais do WRC, a verdade é que temos muitas horas pela frente. Conduzir nos rallies da Finlândia, de Grécia, Portugal, de Monte Carlo, é fantástico. E pôs tudo isto, WRC 6 é um jogo que vos pode levar ao limite, se vocês assim o quiserem, tornando-se um jogo muito bom para os fãs da modalidade. WRC 6 é um jogo que demonstra uma boa evolução em relação ao jogo anterior. Existe aqui uma sensação de esperança para o futuro, porque realmente a evolução foi muito boa. Não é claramente o melhor jogo de rallies que existe, mas é provavelmente o melhor WRC dos últimos anos, talvez da última década. Tem poucos modos e poucos carros, mas aquilo que faz, pode não ser muito, mas faz bem. Para ganharem este e outros jogos no nosso canal, subscrevam e estejam atentos. Até à próxima!